Olá pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Pessoal, fica comigo que vale a pena. Olha que terreno, pessoal, 300 metros de terreno, 10 por 30, lá do praia, Jardim Regina, só aqui em Itanhaém, na Demais Imóveis. Pessoal, fica comigo até o final, vou mostrar um pouquinho do comércio e vou até o mar também pra vocês terem uma ideia. Vamos lá, pessoal. Olha lá, pessoal, como eu falei, 10 metros de frente, tudo fechado, tudo murado. Esse muro da minha esquerda aqui é da casa. O muro mais alto ali do lado direito já é da outra casa, tá? Vizinho, amigos, colega, 10 metros de frente, que eu falei, 30 metros, pessoal, de fundo, dando uma área total de 300 metros de terreno. Área construída, eu vou deixar na descrição. Bacana, pessoal, ó, 10 horas da manhã, olha o sol que tá pegando aqui e você tem esse verde aqui maravilhoso. Coco, não precisa gastar dinheiro com coco, pessoal. Só arrumar um ganchinho ali, ó, bater e tirar, e é uma água muito boa, tá, pessoal? Você tem essa parte aqui, a frente tudo fechada, 10 metros de frente. Calçada grandona, rua pavimentada, não tem perigo de alagamento, já tem rede de esgoto Sabesp. Ele já deixou aqui, ó, vai pra praia, deixou já esse separadinho aqui, ó, bem revestido, bem bonitinho aqui, ó. Legal, fechado, pra você já tomar um banho aqui já, né, pessoal? Legal, né? Se amanhã depois você fizer uma piscina, já tiro a água do cloro aqui também. Então você tem aqui, ó, garagem, 3, 4, 5, 6 automóveis, fora a parte de dentro lá que eu vou mostrar também. E você tem esse verde aqui, pessoal, ó, contato com a natureza, coisa, né? Eu gosto muito isso daqui, eu valorizo muito isso, tá, pessoal? Olha que bonito, ó. E olha que paz, o vizinho tem cerca elétrico, então você já tem uma vantagem aí, né? A frente é tudo fechadinho, com telha, é aberto os vãos, então a ventilação tá sempre correndo. Você vê como as plantinhas tão mexendo, tão movimentando, por quê? Você vê muito verde aqui ainda, o mar tá lá, pessoal, a posição, então a brisa, se ninguém construir pra cá, você vai ter sempre essa brisa, tá? Então olha que legal, olha que bacana isso daqui, ó, muito bom, vou passar por baixo aqui, ó. Olha aí, gostoso, ó, criança brincar, colocar uma rede aqui, ó, olha que gostoso, muito bom, né? Tudo aqui, pessoal, tá aí, Litoral Sul, Jardim Regina, 700 metros do mar, 700 metros aqui da imobiliária do Bom Negócio, que é a B Mais Imóveis. Sem querer ativar o cachorrinho ali, mas logo, logo ele para. Então você tem toda essa frente aqui, ó, tudo de laje, essa parte aí, pessoal, ó. Preciso ver que a proprietária tem estrutura pra fazer em cima, que você pode aproveitar. Ela fechou a parte da frente todinha aqui, tem um cano ali, tá vendo, ó, esse muro aqui já é do vizinho, tá? É só cuidar e pintar. Tudo com cantoneira, ali ela revestiu, colocou calha, aqui, ó, a grade. E olha que bonito, ó. Olha que paz, ó, 10 horas da manhã. Sossego, pós-feriado, né? Aqui a gente tem um portãozão, ó, tem aquela parte que ele corre, aqui você coloca seu automóvel, se você quiser colocar, né? Então você tem toda essa parte aqui, ó, coberto. Mas depois você quer aumentar, você quer fazer mais um dormitório, pessoal, aí é estudar, sentar e analisar, tá? Tô vendo a documentação pra ver se aceita financiamento bancário, que vai ajudar bastante. Aqui é um portãozão, esse aqui é fixo e esse daqui é de correr, tá vendo? Ó, tudo com revestimento, acabamento em gesso, laje. Aqui você tem uma mesa e ali você tem a área gourmet, já junto com a lavanderia. Forno a lenha, churrasqueira bem conservada, bem bonita. Uma pia aqui de inox e aqui você tem um tanquinho, tá? Só falta achar um espacinho aqui pra você colocar a máquina de lavar. Casa de veranei, tá? Olha aí, ó. Bem bacana, tudo com grade, tudo bem revestido, tudo com telinha de alumínio, pra proteger, pra dourar. Tá vendo, ó, toda essa parte aqui, ó, que é ferro, né? Bem pintado, aqui é alumínio e a tela. Aqui também a porta, ó, da sala, ó, da cozinha, né? Olha aí, ó. Com tela e alumínio, ó. Tudo padrão. Tem um bancão bonito aqui, ó. Olha que gostou de sentar aqui, ó. Olha que gostou dessa parte aqui, pessoal. Você vai sentar aqui, vai colocar uma rede, vai curtir a natureza. Marzão pertinho aí que eu já vou mostrar. Fica até o fim que vale a pena. Tem um amigo, indica, pessoal. Tem um vizinho, primo, colega, quer comprar, indica. Você vai ter um lugarzinho pra vir passear também. Aí, pessoal, ó, que legal aqui, ó. Passeio barato, pertinho aí das grandes cidades. E você ainda consegue encontrar isso daqui, ó. Harmonia, paz. Vou mostrar a parte de dentro lá, senão o vídeo fica muito longo. Abrir aqui, ó. Então aqui, ó, cozinha, laje, acabamento de gesso. Todo revestido também, ó. Piso é todo o mesmo piso. Aqui, ó, banheiro social. Box. Revestidinho também. O piso do banheiro é diferente. Aqui, ó, já vamos pro... Seria uma sala, mas virou um dormitório. Né? Então você tem dois dormitórios aqui, ó. E aqui já é o outro dormitório também, tá? Tudo mesmo padrão, tudo batente do bom, coisa boa. Provavelmente fizeram o único dono. Curtiu, aproveitou. E agora chegou a hora de passar pro próximo, né, pessoal? Pessoal, fica comigo agora, que eu vou até o mar. Pé na areia e já volto com vocês. Aí, pessoal, ó. Pertinho, 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 ó. 700 metros. Você já tá aqui nessa maravilha. E hoje o dia acertou. Muito verde aqui ainda. Tá aí, hein? Tá vendo, ó? Ali é protegido, não pode mexer. E o marzão tá na frente aí, pessoal, ó. Bem gostoso mesmo, tá? Tudo pertinho aqui do imóvel. Passei pela avenida que passa ônibus ali. Você vai pro centro de Itanhaém. Tranquilo, sossegado. E você tem essa paz aqui, essa maravilha. Extensão da areia larga, né? Bem limpinha, bonita, ó. Praia própria pra banho. E é isso aí, pessoal. Olha que gostoso ali. Tem um pessoal ali. Ali tem um pessoal fazendo caminhada. Tá vendo, ó? Deixa eu dar um giro rapidinho aqui, ó. Bem bacana, pessoal. Tudo aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Pessoal, você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, dá um joinha, comenta. É gostoso, ó. Não dá pra ver. Ela é bem verdão, marzão ali dentro, ó. É gostoso, pessoal, ó. Bastante vento, mas tem sol, né? Olha aí que gostoso, ó. Lá pra lá é peruíbe. Daí volta, né? Olha aí, pessoal, ó. Falei que eu ia vir até o mar aqui, ó. Tudo pertinho. Aqui é tudo plano pra andar, fazer caminhada, andar de bicicleta. Não tem desculpa, pessoal. Dia bonito, solarado. Olha o céu como tá aí, a coisa linda. Tá bom, pessoal? Gostou? Agenda uma visita, corre. Aceita financiamento bancário. Pagamento à vista. Manda uma proposta. Fica um pouquinho aí com o som do mar. E esse som aqui, pessoal, de madrugada, você escuta dentro do imóvel. Chega até 800 metros, chega. Minha casa tá a 800 metros do mar e eu consigo escutar o barulho do mar. De madrugada, tá tudo silêncio, aquela paz. Aí você tem esse... Essa coisa linda aí, ó. Tudo aqui em São Paulo, pessoal. Tudo pertinho aí, ó. São Paulo, duas horas. Interior, três horas. Muito bom, né? Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Um abraço! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.